Dívidas com bancos e cartões de crédito chegam ao menor patamar no ano. E será que o consumidor treslagoense tem utilizado menos o queridinho cartão de crédito? Acompanhe a reportagem. Na hora de fazer as compras, ele está lá. Na hora do aperto financeiro, ele também está lá. O cartão de crédito, para alguns, é um vilão. Mas para outros, é um aliado e um salvador nas horas difíceis. O operador florestal, Rinaldo Alves, utiliza bastante o cartão de crédito. Mas ele diz que é muito importante usar dentro do limite para não se complicar no final do mês. Faz parte do consumidor o cartão de crédito, ajuda bastante, né? Parcelamento, tudo aquilo que a gente precisa, basicamente, é cartão de crédito. Sempre dentro do limite, né? A gente sempre olha o nosso orçamento, né? Tenta encaixar bem para não deixar passar os dias, né? O Paulo Geovane é motorista de caminhão e percorre diversas cidades a trabalho. Ele conta que a empresa em que trabalha liberou um cartão de crédito exclusivo para utilizar nas suas viagens. A gente usa o cartão de crédito para tudo. Para abastecer, para comer, para pagar descarga, tudo no crédito. Nós não usamos o débito, só o crédito. A gente já tem o limite, né? Então, do limite é a firma que repõe, que paga, tudo. O motorista João Vieira também tem o cartão de crédito como um fiel companheiro. E, segundo ele, nunca deixou atrasar a fatura. Sempre mantém as contas em dia. É tudo, tudo. Abastecer, tudo. Até hoje, nunca atrasar. É certinho. Apesar das vantagens, se o consumidor fazer má gestão dos gastos no crédito e atrasar pagamentos, ele pode pagar altos juros e ainda ter o nome sujo. Porém, o mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa apontou que o setor bancário contabilizou nova queda de dívidas no segmento de cartões em 2023. As dívidas com bancos e cartões de crédito tiveram uma queda de 0,31 pontos percentuais entre agosto e setembro deste ano. O cartão de crédito ainda é uma das modalidades que mais ajuda os consumidores no dia a dia. Esse é o menor volume do ano. O índice já chegou a 31,9% em maio. Essa diminuição é um reflexo da ação da Serasa para diminuir o número de inadimplentes, que coincide com o programa de renegociação de dívida Desenrola Brasil, iniciado em 17 de junho deste ano, como avalia o economista Fernando Escofano. Isso é reflexo de uma campanha ativa de renegociação entre essas instituições e as famílias intermediadas pelo Serasa. E é uma notícia positiva, porque dentro dessa renegociação os juros são reduzidos e o prazo é aumentado de modo que as parcelas caibam dentro do orçamento dessas famílias. Em contrapartida, dívidas referentes às contas básicas de água, luz e gás representaram um crescimento mais significativo, com aumento de 0,53 pontos percentuais sobre o mês anterior. Essa notícia é uma notícia que não é muito positiva, porque é um reflexo da dificuldade das famílias em conseguirem aumentar a sua renda. De acordo com a pesquisa de desemprego, informada pelo IBGE, a geração de renda do brasileiro tem se mantido estável nos últimos trimestres. E quando a gente abre esses dados, a gente observa que as famílias que têm menor nível de escolaridade, como nível fundamental, têm maior dificuldade de obter novos empregos e também de negociar melhores aumentos. Para evitar esse tipo de situação, é bastante importante que as famílias tomem cuidado com o seu orçamento. Uma maneira de ser feito isso é utilizando até mesmo um caderninho, anotando pelo menos ali uma vez por mês, se possível uma vez por semana, todas as despesas que são feitas e também quais são os valores que entraram de salários ou então de receitas que essa família obtém. O mais importante nessa situação é conseguir equilibrar o orçamento para evitar que ocorra ali uma inadimplência, de modo que o nome seja negativado e com o nome sujo, impeça que as pessoas possam ter acesso a outros tipos de crédito que possam ser importantes ali para o seu orçamento. Entretanto, com a nova alta da inadimplência, o número de brasileiros que não conseguem pagar as contas voltou a subir em agosto, depois de dois meses de quedas consecutivas. E aí E aí